oi 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 o que deixou o meu copo roxo Faço isso pela gangue, pela minha família Faço pelo meu avô e sem caderno da derrubia Pega essas notas, junta quanto faz a piloto Só quero vai ser mais feio aqui, aquela da baixada Rima acelerada, minha mente gatilhada Não gosto de fada, onde eu posso, não cresce mais nada Sou uma calamidade, tipo um terremoto Igual um caju, eu apareço e do nada Coloca a onda, fala rara, não sou da sala E você raya, vidro roda raya Abuso bom de te buscar em casa Tá com fogo na praia, eu levou-se da desgraça Vim pra devem pensar, mas rima o bimbra na praça Asasina, vitamina, a resina de la esquina Esquivando policia, que ironía Que te mata, que te cuida, discriminan Yo no compro, con este morro del sistema E isso é algo óbvio, por eso no entende Laberintos y paredes transité La pinte, pude ver, deliré Hacerte yo, Benzema, una vez Existí, persistí, resistí Sobrei, caldo do duty Defensití, con la pussy yo viví Yo me fui, vamos a mil Lo importante de mi vida, en Guachín Aprendí a vivir y morir y sentir Equipo, dormir sin colchón Descubrir mi odio, Johnny Cuglin Mi dolor, repetir el error Dirigir sin cosmo, permitir el amor Distinguir al trato, dímelos Vamos a mil, cinco de Troy La cabeza y la vida, perra No me aterra lo que pueda, me he pasado Y por ando al animal, demorar y mejorar Al llegar, asombrar, sin piedad Informar todas tus mentalidades Singular, deshojar, esa flow pa' fumar Enterrar, la mandada, enfocada, enrolada Uno más, explotada, como pueda esta animada Refotada, esta gana en el gozar Reforzar, refotada Ingrenos Este cara da... Está escrito na pesta Um palhaço de grato da bebida Não recebe-se Vê se não vai fazer merda, te falou? Me vou não se esquecer que no ano passado, nessa hora a gente estava com uma droga de gaiola Mas você que também Eu prefiro o Espírito. Eu prefiro o Espírito. Eu prefiro o Espírito. Conforme o possível. Eu vou aproveitar o que me reserva. E o que a vida te reserva? O que a vida te reserva? O que? O mundo te ama. E o que lhe oferece. Oh, meu.